O Brasil vem aproveitando a fase de baixo consumo interno para vender a produção excedente para outros países. É o que afirma o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. De acordo com o Ministério, só no ano passado, as exportações superaram as importações em quase 48 bilhões de dólares. O maior saldo desde o início da série histórica, em 1989. E neste ano, o resultado continua. Em fevereiro, a diferença entre o que foi vendido lá fora e o que foi comprado no exterior chegou a 4 bilhões e 600 milhões de dólares. No acumulado do ano, o saldo positivo é de mais de 7 bilhões de dólares. Produtos não industrializados, como minério de ferro, petróleo bruto e soja em grãos, seguem na liderança das nossas exportações, com um movimento de mais de 14 bilhões de dólares no primeiro bimestre deste ano. Mas os industrializados, como automóveis de passageiros e veículos de carga, também têm peso significativo. As vendas passaram de 10 bilhões de dólares neste ano. A China é o principal parceiro do Brasil e neste ano comprou 79% a mais do que no mesmo período de 2016. A recuperação de preços ajuda a balança comercial brasileira. Houve um aumento no preço das exportações, sobretudo em razão de uma recuperação parcial das cotações internacionais de commodities minerais importantes, como minério de ferro e o petróleo. Pelo terceiro mês seguido, o país registrou aumento nas importações. Isso não ocorria desde agosto de 2013. Para o governo, esse é um sinal de que a crise econômica está passando. É um indício muito forte de reaquecimento da economia brasileira, principalmente quando se observa que fevereiro foi o terceiro mês consecutivo de aumento das importações e importações principalmente de insumos para a agricultura e para a indústria.